Olá turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu sou de volta para a gente ver uma aula de ciências. Então você já vai aí pegando seu livro de ciências, seu material e vamos lá para mais um estudo. Lembrando aqui que na aula anterior nós estudamos sobre os biomas e seus animais, certo? E na aula de hoje nós vamos aprender um novo conteúdo que vai falar sobre os animais, conhecendo os animais. Então vocês vão deixar aí o livro aberto nas páginas 154 e 155, coloca aí, tá? Quando você colocar nessa página vai aparecer essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Então como nós vamos estudar sobre os animais, nós estamos observando aqui um álbum de vários tipos de animais que existem no nosso mundo, no nosso planeta. A gente sabe que existe uma biodiversidade de animais, são vários, são diversos. E eles estão distribuídos aí pelas regiões do nosso mundo. Então nós vamos ver aqui, ó, bambuleta, cachorro, aranha, papagaio, vários tipos de animais. Você conhece esses animais aqui que vocês estão vendo? Ou você também tem algum desses animais aqui que você cria na sua casa? Ou não? Se você teria vontade de ter algum, né? Então, veja aí. Mas seguindo em frente, vocês coloquem aí na próxima página, que é a página 156. Então vamos dar continuidade aí sobre esse tema. Olha só. Animais em nossas casas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que existem animais que nós podemos criar, né? Na nossa casa. E esses animais que a gente pode criar nessa casa são chamados de animais domésticos, né? Eles podem ser domesticados pelos seres humanos. Então nós podemos cuidar dele, transmitir carinho, né? Cuidar de sua alimentação, até mesmo vacinar o animal se preciso. Então todos esses cuidados, esses animais aí precisam receber de nós seres humanos, certo? Você tem algum animal de estimação, algum animal doméstico na sua casa? Bom, eu tenho alguns. Você tem algum? Então se você não tem ainda e tem vontade de ter, quem sabe algum dia você vai ter essa oportunidade. E se você já tem esse animal, então lembra de cuidar dele com muito carinho, certo? Mas aí também nós temos os animais chamados silvestres. Os animais domésticos, a gente fica aquele que nós podemos criar em nossas casas. Já os animais silvestres, como arados, papagares, tucanos, tartarugas da Amazônia, não podem ser criados em casa. Tá bom, gente? Esses animais aí, eles têm que viver livres na natureza, na floresta. É o lugar onde eles têm as condições favoráveis para viver. Então, pessoal, até mesmo é proibido se agir e pegar um animal silvestre e criar em nossa casa, né? Porque existe lei para isso. Mas a gente não pode quebrar essas regras aí. Infelizmente, existem pessoas que não ligam e quebram essas regras aí. E criam animais silvestres em suas casas. Aqui nós vamos ver o que ele está dizendo aqui. Esses três exemplos. A cacatua na primeira imagem. A ivana na segunda imagem. E o sagoinha aqui na terceira imagem. São exemplos de animais silvestres, sim. Ele diz aqui que esses até podem ser criados. Mas caso tenha autorização do urbano, então precisa a gente primeiro pedir autorização para poder criar esses animais aí na nossa casa. Mas o melhor é deixar que eles vivam lá na natureza mesmo. Então, aqui na página 156, eu vou voltar aqui um pouquinho. Nós vamos ter o número 1 e o número 2, tá certo? Já já eu vou ter esse número 1. Eu vou ler aqui o número 2. Olha só. O que ele diz aqui no número 2? Você tem algum animal de estimação? Então, a resposta aqui é do pessoal, tá? Se sim, indica-se-lhe que animal é. Então, você vai escrever o nome do animal de estimação que você tem. Se você tiver qual é esse animal, você coloca aí o nome. Bem fácil assim essa aí, né? O número 2? Então, o que que diz aqui no número 1? Pessoal, esse número 1, eu vou deixar aqui uma atividade de casa, porque ele visa 5 as instruções da página 19 do material de apoio. Então, vocês vão lá no próprio livro de vocês. Vocês vão abrir na página 19 e lá vai aparecer um origami que vocês vão fazer. Lá tá mostrando passo a passo como você fazer uma dobradura. E vocês vão fazer uma dobradura. Lá já tem o quadrado. Vocês vão só recortar o quadrado e seguir as orientações. Quando você seguir todas as orientações de lá, vai formar um animal. Então, essa dobradura vai formar um animal. Então, não tô mostrando aqui, pra não mostrar as costas, né? Apenas que vocês veem e descubram, tá certo? Então, esse animal que vai aparecer é um animal dorméstico. Um animal que pode ser domesticado pelo ser humano. Então, depois que você montou, você pode enfeitar, certo? E brincar com essa dobradura também, tá bom? Então, essa atividade de número 1 vai ficar como uma atividade de casa pra você. Se divertir um pouquinho e, ao mesmo tempo, aprender. Certo, pessoal? Então, essa é a atividade de casa pra vocês. E a nossa aula vai chegando ao fim. Eu vou ficando tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. E na próxima aula, a gente comenta mais um pouquinho sobre essa dobradura que vocês vão fazer. Nos vemos na próxima aula, tá, pessoal? Se Deus quiser.